Bom gente, você vê aí no Facebook, nas outras plataformas, ensinando alguém a fazer arma, a fazer bomba, a fazer qualquer tipo de coisa, ensinando alguém a como vender as coisas. Vocês verem aí no YouTube, porque no YouTube não tem, o conteúdo ele é derrubado automaticamente, os próprios identificadores, os próprios algoritmos vão lá e derrubam, mas o governo diz que quer regular a mídia para isso. Vão na Deep Web, vão nos outros canais aí que vocês vão achar bastante, bastante mesmo, mas a desculpa é uma desculpa para amar as pessoas, eles não querem regular nada. Como disse aí o jornalista, quantas fotos eles tiram ali ensinando a fazer nas redes aí e ninguém faz nada, só que eles querem inventar essa historinha para acabar colocando todo mundo no mesmo balaio. Só que é um todo mundo, sendo que o pessoal do tráfico, o pessoal da maldade mesmo vai ficar de fora, eles não vão entrar nessa regulamentação, até porque eles não monetizam, eles só divulgam ali, eles não precisam monetizar, eles ganham rios com outras coisas. Então é mais para divulgar, derruba um, cria outro, divulga, derruba um, cria outro, divulga, não vai fazer falta para eles. Mas para quem realmente está tentando passar informação, está tentando se expressar, esse daí vai se dar mal e muito mal. Tomara que isso não passe no Congresso.